Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia do Ateliê Bive, que chique pra você que tá sempre com a gente, muito obrigada! Já faço o convite pra você que tá chegando agora no canal, se inscrever, ativar o sininho, dar a opção de todos pra você ficar sempre ligadinho quando a gente postar um vídeo novo aqui no canal, tá joia? Então, na aulinha de hoje eu vou tá ensinando vocês, olha que gracinha é essa peça. É uma bolsinha que pode ser porta absorvente, porta cartão, porta moedas, porta porta, fone de ouvido, cabinho de USB, ela é muito facinho de fazer, olha aqui ó, do tamanho, quase do tamanho da palma da minha mão, bem rapidinho, você pode fazer com seus retalhos, você pode fazer pra vender, pra presentear, pra dar de brinde pros seus clientes, é uma pecinha bem rápida, bem facinho de ser feita, tá joia? E essa aqui é uma aulinha de parceria com o Shopping das Máquinas, o telefone deles é esse aqui, se você adquirir ou trocar sua máquina com eles, não esqueça de falar que você viu aqui no canal, que você vai ganhar um super brinde. O Shopping dos Armarinhos, que também o telefone deles é este daqui, basta vocês entrarem em contato, que eles enviam material, eles têm uma grande variedade de material, eles mandam pro Brasil todo, e a Fremetex, a maior e mais completa loja de tecidos de Curitiba, o telefone deles é este daqui também, tá joia? Então, olha, não esqueça, vamos fazer essa bolsinha, que vamos vender muito e presentear, imagine você, a tua cliente que fizer uma compra bem bacana, aí você manda uma bolsinha dessa de presente, num pacote inscrito especial pra você, imagina, a cliente vai sempre lembrar de você. Então, vamos lá fazer? Então, pra gente fazer essa bolsinha, porta-moeda, porta-cartão, porta-cabo de USB, fone de ouvido, nós vamos precisar dos seguintes materiais. O molde vai tá na descrição do vídeo, tá? É só vocês irem lá na descrição que vai tá lá o molde. Vocês vão imprimir, ele vai tá dessa forma aqui. É dois tamanhos, tá? Um maiorzinho e um menorzinho. Nós vamos fazer o maiorzinho hoje, tá joia? Mas eu fiz dois tamanhos pra você ter a opção de fazer dois tamanhos, tá? Um maiorzinho e um menor, beleza? Então, você vai recortar duas partes da parte de baixo. Eu vou fazer inverso, tá? Mas, duas vezes, então, são duas vezes. Duas vezes tecido principal e forro, tecido principal já estruturado na manta. O corpinho, que é a parte de trás da bolsa, da carteirinha, vai cortar também duas vezes, uma vez no forro e uma vez no principal já estruturado. Eu estruturei, como é uma peça bem pequenininha, você usa os seus retalhos de manta, tá? Eu tô usando nessa R2, já usei a manta siliconada, já fiz com feltro, já fiz com R1. Então, eu peguei todos os meus retalhinhos, ó, deixei até um aqui pra vocês fazerem, tá vendo? Ó, é um retalho que eu não tenho com o que usar, vou fazer aqui. A mesma coisa eu fiz aqui, ó, tá vendo? Então, pra vocês fazerem na produção, fazem assim, façam assim, corta todos os tecidos, depois vejam o que vocês vão querer na manta e vai estruturar, aí depois você pega, só vai fazendo as montagens, tá joia? E vamos precisar de um pedacinho de um retalhinho de 10 por 5, que é o alcinha, tá joia? Então, vamos começar. Vamos pegar aqui, ó, as duas partezinhas, a partezinha de baixo, tá? Colocar direito. Vamos já posicionar a nossa etiqueta aqui do ladinho, tá? Ó, posicionar a etiqueta aqui. Eu vou colocar mais aqui embaixo, não muito aqui embaixo, porque a vira da bolsinha vai ser aqui embaixo, tá? Então, vocês cuidam pra colocar bem no lugarzinho meio estratégico, tá joia? Aqui, ó. Coloca aqui. Aí, nós vamos fazer, primeiro, já pra prender aqui, a nossa tirinha, ó. Nós vamos pegar a tirinha, dobrar ao meio. Vem cá. Aí, dobra ao meio, dobra ao meio. É tipo um viezinho, tá? Essa bolsinha, ela é bem fácil, bem rapidinha pra ser feita, tá joia? Então, você faz com retalhinho, você pode usar várias cores misturando, né? Ó, faz aqui a tirinha. E agora, nós vamos posicionar ela aqui, ó. Um pouquinho pra cima da nossa etiqueta e um dedo bem gordinho, um dedo pra baixo daqui da, dessa curvatura, tá? Que aqui nós vamos costurar. Vamos colocar também, um alfinetinho pra segurar. Então, agora, todo mundo aqui, ó, aqui, vamos colocar direito com direito. Acerta bem e passa uma costura aqui em cima. Então, costuramos, desviramos, rebatemos aqui em cima e passei uma costurinha de segurança em toda volta pra já fixar a nossa etiqueta e a alcinha. Aí, nós vamos pegar aqui, ó, agora o corpinho da bolsa da carteirinha, a parte que tá estruturada, tá? Com direito pra cima, o direito da nossa carteirinha pra baixo. Aí, nós vamos primeiro fazer aqui, ó, faz um piquezinho pra você achar o meio e no corpinho também. Pra poder centralizar bem certinho pra ela não ficar torta. Dá um piquezinho aqui também, ó. Não sei se conseguem ver, mas tá aqui o piquezinho. O piquezinho aqui também. Então, nós vamos pegar direito com direito, pique com pique. Vamos centralizar, acertar ela bem certinho aqui, ó. Ficando assim. E agora, nós vamos passar uma costurinha aqui embaixo. É uma pecinha bem rápida de ser feita. Vale super a pena. Ainda mais, verifica se você costurou todo mundo, né? Ó. Costurou. Corta aqui o excesso. Agora, a gente vai pegar e colocar o avesso direito com direito com direito aqui. E vamos colocar... Agora, ó. Nós vamos ajeitar bem certinho. Todo mundo. Prende todo mundo pra todo mundo ficar juntinho. Aqui eu vou colocar que é pra vocês visualizarem, tá? E agora, nós vamos passar uma costurinha. Começa a retrocesso aqui, vem, passa em toda a volta e retrocesso aqui. Aqui é essa aberturinha que nós vamos fazer, deixar pra poder desvirar a peça, tá? Então, eu já vou fazer aqui a costurinha, todinha a volta e já vou desvirar e já volto pra mostrar pra vocês. Ó. Prontinho. Já fechamos, então, embaixo, conforme o vídeo. Ó. Agora é só desvirar e a nossa... Carteirinha, a bolsinha já está pronta. Ó. Como eu fiz ela ao inverso, então, ficou... A estampa ficou aqui atrás, o liso... O de bolinha ficou aqui na frente e aí é só fechar aqui, ó. Eu vou passar e pôr o botãozinho Ritas aqui e já volto pra mostrar ela finalizada pra você. Olha como que ficou as nossas bolsinhas. Você pode fazer ela como, ó. Essa aqui eu fiz todinha, no mesmo tecido fora e no mesmo tecido toda dentro. Então, você pode brincar com os detalhinhos que você tem aí em casa. Olha, essa aqui nós fizemos, ó. Ela ficou bolinha aqui, ó. O cachorrinho fora. Pode fazer ela inteira. Pode guardar moeda, cartão, cabinho de fone de ouvido, absorvente. Várias pecinhas dá pra usar aqui. Tá, jóia? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Se gostaram, deixe um joinha. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Deixem um comentário bem bacana aí. E até o próximo vídeo. E tchau! Tchau! Tchau!